Galera, estamos aqui para talvez começar uma nova série, estamos aqui com Skyrim Pra você que não sabe, esse jogo aqui é muito aclamado, ele é um jogo de RPG Bem, eu tava pensando em fazer uma série desse jogo, o que vocês acham? Eu acho legal, diga aí Vamos dar aqui new, vamos começar um novo jogo Legal, não tá em português Parece que o jogo ficou em português, bora lá Começar uma nova partida, mas é claro Bem, não sei se eu vou terminar o jogo, tá bom? Porque o jogo é muito longo Já vi gente que fez 80, 100 vídeos desse jogo E aí sabe como é, né? O bagulho aqui é, calma, calma Bem, como os manuscritos já previam asas negras no gelo Quando irmãos forem à guerra, serão despedaçados Ah! Uou, temos um dragãozão, cara Que da hora Bethesda Game Studios Apresenta Opa O jogo tá na Steam, tá bom? Então Onde é que eu tô? Olá Esses gráficos tão bem bonitos Somos prisioneiros? Pelo jeito, né? Ei, você finalmente acordou Ok Skyrim estava, tipo, bem Até vocês vierem Vierem Ué, cara Eu juro que eu A Juliana devia estar aqui Somos todos irmãos e irmãs É Qual o problema com ele? Quê? Ele é o líder da rebelião Que tá preso, esse carinha ali Eu tenho Que suado, cara Mentira, é muito legal Da hora Isso não pode estar acontecendo Parece que tá, né? De que vila é você? Por que você se importa? Ele é de Rockstar Aí, ó A vila Vila Reino, sei lá Galera A gente vai poder criar O nosso próprio personagem Tá bom? Então A gente pode escolher A raça dele E tudo mais Vamos esperar aqui Por favor Me ajude O general É o Governador militar Então Tá, né? Galera Esse jogo aqui Já é velho Tá bom Mas O gráfico dele Não é ruim, não Tem Bots De que vão anunciar The Elder Scrolls 6 Já Sabia Tá, ele tá falando Umas coisas Que ele se pergunta Assim, blá 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 Quando ele era Criança As torres Imperiais E tudo mais Faziam ele se sentir Tão doente Doente Tipo, ruim, né? Não, ele tá cheio De gente Conversando No caso Conversando Com o menino Daí o cara Tá falando Pro menino Entrar, entendeu? Por causa Que estão Os prisioneiros Por que ele tá Parando? Fim da linha Eita, nós Bora lá Acho que não Deve deixar Os guardas Esperando Puta, esse grilo Isso é um erro Falar que é um erro É fácil Provar Se inocente É difícil Né? Eu sou alto? Salvando Automaticamente Esse daqui É o carinha Tá falando Dos nomes Né? Dei o carinha Não é um rebelde É, mas foi Culpado, né? E eu? E mataram Cara Ah, legal Agora a gente pode criar Nosso personagem Tá, temos várias raças Temos um imperial Ok Elfo superior Elfo negro Elfo da floresta Bretão Argoniano 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 é o réptil Ok Tá bom Beleza Vim aqui Tem o kajit Aqui tudo Deixa eu ver aqui Todos que tem Como é? Nórdico Ok, já vi? Orc não Orc é muito feio Cara, não dá não Deixa eu fazer o seguinte Dá pra modificar Porque eu não gosto Dessa cor aqui Mas o gato É bem legal Acho que o gato E o elfo negro São os mais legais Não Esse elfo negro Aqui não Vamos customizar ele Tá Cabeça Tá Pra colocar sujeira Na cabeça Dá pra fazer Vamos colocar Sujeira Modificar A cor da sujeira Isso assim Cicatrizes Um pouco Ok A pintura de guerra Acho que essa Fica legal E a cor Pode ser preta mesmo Tá Rosto Tem vários tipos De nariz Quero um nariz fino Que combine com o elfo Acho que isso tá bom A altura do nariz Deixa eu ver aqui Eu podia até fazer assim Isso aqui Deixar assim o nariz Assim Tá bom A largura da mandíbula Dá pra fazer um Capeta Deixa eu ver aqui Ah Dá pra Ajeitar Vamos colocar Largura assim Tá Acho que não tem nada demais Bochecha Não Acho que já tá bom De rosto Tá Formato de olho Formato de olho Ok A cor Acho que essa cor Tá muito maneira Acho que ficou legal Tá A cor Tem várias cores Ah legal Tem um olho Que Da hora Vamos colocar o olho Pretão Assim Tá Sobrancelha Assim mesmo Tá Cabelo Cabelo É Cabelo é algo Legal Fazer um cabelo Assim E vamos colocar um cabelo Preto Ó Acho que combina Acho que fica legal Acho que fica legal Cabelo facial Não Vamos deixar Não Assim mesmo Assim Então não tem como Corpo Aqui Corpo Ok Sexo Tem dois Né Ok Beleza Prefixados Não Tom da pele Ah Tem vários tons Deixando esse tom Aqui mesmo Peso É pra engordar ele Ah Dá pra deixar ele mais marombinha Deixa ele assim Tá bom Acho que Oh Esse daqui também fica maneiro Mas acho que nosso elfo sombrio já tá pronto Ok Cabeça Rosto Olho Sobrancelha Boca Cabelo A boca Deu aqui Nome É isso Vamos nomear o personagem O nome do personagem vai ser Ah Vai ser Ué Não dá pra colocar maiúsculo O nome Tá dando não Ué Cara Tá muito bugadão Isso daqui Tá bom Vou fazer aqui El O nome dele vai ser Eldrak Seu nome dele vai ser Eldrak Com dois Ks Pra ficar da hora Mais um refugiado Peraí Não era pra escolher a classe agora não Esqueça a lista Ah não Eles vão matar não Você sabe que eu não vou morrer né Deixa eu me mover Ué Sou um elfo negro mesmo Olá Da hora Que bonito Cara Realmente bonito Vamos matar ele Esse carinha agora Eta Não é nada Apresse-se Dê a eles Seus últimos Suspiros Cala a boca E bora lá O cara tá falando Como você deseja Vai Corta a cabeça Putz Grila Não Bosta Sem piedade Olha o cavalo Olha o cavalo né Me dá Você ouviu isso? Eu disse pro próximo prisioneiro Putz Putz Ok Olha esse carinha aí Meu Deus Cara É um dragão É um dragão Cara Uou Isso é um dragão Que legal Corre Corre Elfinho Corre Cara Corre Eldrake Eldrake Corre Eldrake Vamos lá Eldrake Corre Eldrake Vamos lá Eldrake Parece o carinha lá do Outlast Fica paradão Tá O que que é isso daqui Tá Temos que ir pra Fortaleza Voa o cara Tá Tô aqui O que que é isso Lendas não queimam vilas Ai Cara Temos que subir a torre O que Ai Acho que não é pra cá não Vem cá Fer Me ajuda Vamos lá Vamos lá E agora Ah Pfff Temos uma cama Tá Vamos pra cá Caramba Caramba Vem cá Oi Tô aqui Uou Olha o tamanho desse bicho Tá bom Tá bom O cara vai morrer Acho que tem que seguir ele É verdade Eu achei me esquecido Perto da parede Tô perto da parede Ai Ai O jogo até tá lagando Mas é porque os gráficos Tão no máximo Tá bom Talvez eu abaixe Futuramente Ai Ó o arqueiro Tudo mais Uou Pra onde é que a gente tá indo Cara O cara tá dando a volta Parece Os arqueiros Tudo Sentir firmeza Vocês vão Você vai escapar Mas tipo Só dessa vez Parece Tá bom Tá Vamos com o cara Tá bom Consegui Bora Isso era realmente um dragão Temos que escapar agora Dá pra te falar Tem que encontrar algum equipamento Tá Temos um baú de guarda aqui Uma armadura leve imperial Vamos pegar tudo Pegar tudo Inventário Habilidades Objetos Vestuário Dá pra equipar Isto aqui Ah Já é melhor Do que esses Farrapos Ah Tá Claro Bem melhor Mas a gente não tem mais um dragão Pra se preocupar Temos um elmo leve imperial Pegar tudo Né Aqui Objetos Deixa eu pegar Deixa eu vestir o elmo Já ajuda Né Um elmo Acho Tá bem Eu acho Acho Pode ir na porrada Vou pegar uma tigela de madeira Espada de ferro Pegar aqui Magia Objetos Objetos Vamos Ah Aqui Que pá Ok Vamos Vamos lá Não Não Entendi Pra gente defender Tudo É tipo um Dark Souls Tá Temos que nos mover Ah tem uma mulher Tá do outro lado Oi Que Vocês vão me atacar Ah é Ué Tem pouca resistência Bebo uma poção Ou espere Ah é Minha estamina Aquilo dali Tá bom Entendi Oh demora Morreu Ai Oh Espada sangrenta Vassoura Peguei uma vassoura Que legal Tá Posso te atacar Melhor vamos fazer isso Agora Pra bloquear isso Eu entendi Né cara Falou meio tarde Mas tudo bem O que que o pessoal Fica para trás Cara Tá Ai O dragão Passou por aqui Vou abrir Ai Bosta Seu idiota Vem cá Jacinto O nome dele é Jacinto Calma aí Vem cá Vem cá Que estranho Cara Eu achei meio estranho O combate Não ruim Mas diferente O combate Uou Vasculha o baú Eu quero sim Poção de cura Vinho Caneca 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 Galera Eu lembro que eu vi Há muitos vídeos Desse jogo Cara Mas na época O meu PC Não rodava E eu não podia Fazer nada Ainda bem que eu Evolui né Tá Barrinha Vamos pegar tudo aqui Tá Isso aqui Cesta Ah Várias poçõezinhas Poçõezinhas Isso aí Bora Conseguimos Oh yeah Tá Deixa eu só ver Aqui se a gente já ganhou Alguma outra arma Acho que não né Tá Vestuário Tá Temos poções Ah não precisamos de nada Mas temos só 4 de ouro Não sei se é algo muito bom O quarto de torta Eita Isso daqui é um bruxo né Deu Essa maga Aí é do bem né Que era Torturadora Ah não É torturador Desculpa Confundi Escudo Uma clava Deixa eu pegar aqui Como é Até me esqueci Aqui Armas Não Vestuário Porções Comidas Chaves Vestuário Escudo de ferro Como é que eu uso escudo de ferro Ah A gente pode defender com escudo agora Tá Uma mochila Uma gazula O que que é isso Vamos pegar com porção de cura Adaga de ferro Pode ser útil Só isso Acho que a gente tem pra pegar aqui né Ou será que Tô sem instrumentos Ah Dá pra arrombar as portas né Se tiver mais instrumentos Exatamente Parece que tem algo Tá Tá Use o mouse pra girar o ícone Ah Ainda não Quebrou Ah cara Tentar Calma aí Não deu Também não deu Deu? Não é essa Bosta Ah não Aliás é pra cá Bosta Ah Uma gazula é o negócio pra arrombar Tinha esquecido Tentando Vamos lá Não Tá pra cá Não Bosta Não cara Eu quero Eu quero muito abrir Esse bagulho Não Deu Oh yeah Pesquisar no mago O que é pesquisar no mago O que é? Tô me arrastando no mago Quero pesquisar em você Maga Ah Ouro Capuz de novato Túnica de novato Poção de magia Ah Ficou pelado Ficou Tá Livro de feitiços Eu quero Ouro 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 Só Olha onde é que vocês estão Bora Tenta Bosta Eu vou pegar outra gazula Não é bizarro, né É Deixa eu pegar aqui Livro do Draconato Ué Tá bom Então Da hora Deixa eu pegar Todas as gazulas Que tem Porque gazula É um nome muito bom Cara Não tem nada demais aqui Tá bom Bora lá Vai Fogo Galera Eu só vou ver um negócio Que magia Ai Não É sério isso Ah Se eu vou usar Esse negócio aqui Opa Desculpa Desculpa Tô indo Não tem nada aqui Tem que lutar Tudo aqui Lutar É pegar No caso Pra quem não sabe Melhor ficar juntos Aqui embaixo Ah Como eu amo isso O Elfo Poderoso Isso é do mal Ai Se eu vou Ai Que delícia Você tem pouca magia Quando acaba a magia Não dá pra dar um golpe Não Devia ter um botão Deve ter na verdade Ah Legal Dá pra ver Assim Só agora Que eu percebi Não sei se vocês já Perceberam isso Muito antes Né Mas com certeza Mas com certeza o que Não Diogo Você é burro Diogo Loucura Calma aí Deixa eu trocar aqui Trocar pra Chamas Parece legal Tá pegando fogo Bicho Tá Mais alguém Ali é Ué Ele arrebatou Minha chave O que que é isso Tô sem magia Entendi Isso Ah Só isso Sim Só assim Você só pega fogo Comigo Comigo assim Pera aí Ah Vamos aqui Objetos Poções Eu quero poções aqui Deixa eu Usar Obrigado Eta Tá Dá pra pegar um monte de coisa Uou Tem um monte de coisa Arco lá Peguei tudo Cuidado Se a saúde está baixa Já percebi Vamos também usar outra poção Né O bagulho aqui é usar só a poção Acho que a gente consegue sobreviver É Conseguimos Galera Sei lá Acho que Eu vou usar mais um negócio de De Deixa eu usar Acho que eu vou usar Um negócio de De raio mais Obviamente Deve ter outros feitiços Né Obviamente Obviamente Mas De primeira instância Né Ela não me disse que a gente vai ter que enfrentar um dragão No meio de uma caverna Ainda bem Que isso não caiu em nós Né Tá bom Pra cá Que eu tenho que vir Aranhas Muitas aranhas Me ajuda aqui Que passa Aranhas Né Você é burro Envenenado Não Bosta Dá pra restaurar Dá pra fazer cura Ira ancestral Resistência ao fogo Tá bom Com a faísca Que faísca é mais da hora Né Muita gente já usou fogo Mas pouca gente usa faísca numa batalha Ao menos eu acho Que da hora cara Mais alguma Literalmente Morreram que nem um inseto Ah Aranhas não são Aranhas não são insetos Blá 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 Vamos pegar né Uma Será Se for algo muito raro Ah Você só pode pegar Se no início de jogo Você foi burro Não Agora não foi né Porque eu peguei Peraí pra onde cara Pra luz O que é Pra pegar ovo de aranha Sério isso cara Dá pra eu subir ou tá difícil Ué Ah Tem um Caminho Que legal Tem alguma Uma coisa de útil aqui Parece que não Ok Cara Eu tô gostando muito do jogo Nunca joguei o jogo Eu já joguei o início Isso aqui não Morre Acho que eu não fiz Uma decisão Muito boa Morreu Guarda just Pela just Mas é claro Ah Você tá bugado Cara Acho que ele já tá quase fora Só um pouquinho Tipo Vamos lá No caso ele falou né Então tá né Qual o nome dele aliás Hadwar Passar por aqui talvez Uou Que que é isso cara Para Skyrim A Skyrim É o reino Que a gente tá Não entendi Eu não sei tá Eu sou noob Não sei se você já entendeu isso Estamos No bagulho Eita No bagulho Bagulho do gelo Dá pra furtar ele Claro que não vou né Ok galera Acho que completou A missão Unbound Ok galera Bem se você gostou E se você quer mais Eu provavelmente vou trazer mais Porque é um RPG Gosto de fazer séries Vocês sabem É esse tiro E vou deixar vocês E tchau E aí E aí E aí